Vladimir Lenin. Greve econômica e greve política. 31 de maio de 1912. Desde 1905 a estatística oficial das greves, realizada pelo Ministério do Comércio e da Indústria, estabeleceu uma constante subdivisão das greves em econômicas e políticas. Foi a vida que, gerando formas originais de movimento grevista, obrigou a estabelecer essa subdivisão. A conjugação da greve econômica e da greve política é um dos traços principais desta originalidade. E presentemente, quando há uma reanimação do movimento grevista, os interesses científicos, os interesses de uma atitude consciente perante os acontecimentos, exigem que os operários analisem atentamente este traço original do movimento grevista russo. Se temos antes de mais nada alguns números fundamentais tomados da estatística governamental das greves, durante três anos, de 1905 a 1907, o movimento grevista russo atingiu um nível que o mundo não conhecerá até então. A estatística governamental considera apenas as fábricas, de modo que as empresas mineiras, os caminhos de ferro, a construção e muitos outros ramos do trabalho assalariado não são contados. Mas mesmo só nas fábricas. Em 1905 fizeram greve 2.863.000 pessoas, isto é, pouco menos de 3 milhões. Em 1906, ele milhão 108 mil. Em 1907, 740 mil. Durante todos os 15 anos de 1894 a 1908, quando na Europa se começou a elaborar sistematicamente a estatística das greves, o maior número de grevistas num ano foi atingido na América, 660 mil. Por conseguinte, os operários russos foram os primeiros no mundo a desenvolver uma luta grevista tão maciça como a que vimos em 1905 a 1907. Presentemente, no domínio da greve econômica, os operários ingleses deram um novo e grande impulso ao movimento. O papel de vanguarda dos operários russos explica-se não pelo fato de lhes serem mais fortes, mais organizados, mais desenvolvidos que os da Europa Ocidental, mas pelo fato de na Europa não ter ainda havido grandes crises nacionais com uma participação independente das massas proletárias. Quando essas crises surgirem, as greves de massas na Europa serão ainda mais fortes do que na Rússia em 1905. Mas qual foi a relação entre a greve econômica e a greve política nessa época? A estatística governamental dá a seguinte resposta. Por aqui se vê a ligação estreita e indissolúvel entre os dois tipos de greves. O ponto mais alto do movimento, 1905, distingue-se pela mais ampla base econômica da luta. A greve política nesse ano assenta na base firme e sólida da greve econômica. O número dos grevistas econômicos é mais elevado que o número dos grevistas políticos. À medida que o movimento decai, em 1906 e 1907, vemos o enfraquecimento da base econômica. O número dos grevistas econômicos reduz-se para quatro décimos do número total de grevistas em 1906 e para três décimos em 1907. A greve econômica e a greve política apoiam-se por conseguinte uma outra, constituindo uma fonte de força uma para outra. Sem uma estreita ligação entre estas duas formas de greve é impossível um movimento realmente amplo, maciço, e que tem além disso uma importância nacional. No princípio de um movimento, a greve econômica tem frequentemente a propriedade de despertar e agitar os atrasados, de generalizar o movimento, de elevá-lo a um grau superior. Por exemplo, no primeiro trimestre de 1905 a greve econômica predominou nitidamente sobre a greve política. A primeira contou 604 mil grevistas, a segunda apenas 206 mil. Mas no último trimestre de 1905 a relação inverteu-se, a greve econômica contou 430 mil grevistas e a greve política 847 mil. Isto significa que no início do movimento muitos operários colocavam em primeiro plano a luta econômica, enquanto no período de maior ascenso se verificou o contrário. Mas a ligação entre a greve econômica e a greve política existiu constantemente. Sem essa ligação, repetimos, é impossível um movimento verdadeiramente grande que realize grandes objetivos. Numa greve política, a classe operária atua como classe de vanguarda de todo o povo. O proletariado desempenha em tais circunstâncias não apenas o papel de uma das classes da sociedade burguesa, mas um papel de força hegemônica, isto é, de dirigente, de guia, de chefe. As ideias políticas que se revelam no movimento têm um caráter nacional, isto é, afetam as condições fundamentais, as condições mais profundas da vida política de todo o país. Este caráter da greve política, como observam todos os investigadores científicos da época de 1905 a 1907, interessava no movimento todas as classes e em particular, naturalmente, as camadas mais amplas, numerosas e democráticas da população, o campesinato, etc. Por outro lado, sem reivindicações econômicas, sem a melhoria direta e imediata da sua situação, a massa dos trabalhadores nunca concordará em conceber um progresso geral do país. A massa entra no movimento, participa energicamente nele, dá-lhe grande valor e desenvolve o heroísmo, a abnegação, a perseverança e entrega uma grande causa apenas se a situação econômica do trabalhador melhora. Não pode ser de outro modo, pois as condições de vida dos operários em tempo normal são incrivelmente duras. Procurando uma melhoria das condições de vida, a classe operária eleva-se também ao mesmo tempo moral, intelectual e politicamente. Torna-se mais capaz de realizar os seus grandes objetivos libertadores. A estatística das greves publicada pelo Ministério do Comércio e da Indústria confirma plenamente essa importância gigantesca da luta econômica dos operários numa época de reanimação geral. Quanto mais forte é a pressão dos operários, mais serão as melhorias de vida que eles alcançarão. E tanto a simpatia da sociedade como a melhoria da vida são resultado de um elevado desenvolvimento da luta. Se os liberais e os liquidacionistas dizem aos operários, sois fortes quando a sociedade simpatiza convosco, o marxista diz aos operários uma coisa diferente. A sociedade simpatiza convosco quando sois fortes. Por sociedade deve entender-se neste caso camadas democráticas muito variadas da população, a pequena burguesia, os camponeses, a intelectualidade ligada de perto à vida operária, aos empregados, etc. Foi em 1905 que o movimento grevista foi mais forte. E que vemos nós, vemos que foi precisamente nesse ano que os operários obtiveram mais melhorias de vida. A estatística governamental mostra que em cada 100 grevistas em 1905 apenas 29 terminaram a luta sem terem alcançado nada. Isto é, sofreram uma derrota total. Em 10 anos, 1895 a 1904, 52 grevistas em cada 100 terminaram a luta sem ter alcançado nada. Isto quer dizer que o caráter de massas do movimento elevou o êxito da luta em proporções enormes, quase duas vezes. E quando o movimento começou a enfraquecer, começou a diminuir também o êxito da luta. Em 1906, em cada 100 grevistas 33 terminaram a luta sem tanto ter alcançado nada, ou mais exatamente, tendo sofrido uma derrota. E em 1907 foram 58. Em 1908 foram mesmo 69 em cada 100. Deste modo, os dados científicos da estatística de toda uma série de anos confirmam inteiramente a experiência e as observações próprias de cada operário consciente no que se refere à necessidade de unir a greve econômica e a greve política e a inevitabilidade dessa união num movimento realmente amplo e nacional. A presente vaga do movimento grevista confirma também inteiramente esta conclusão. Em 1911 o número de grevistas duplicou em relação a 1910, 100 mil contra 50 mil. Mas mesmo assim este número foi extremamente baixo. As greves puramente econômicas mantiveram-se relativamente estreitas, não alcançando ainda uma importância nacional. Pelo contrário, toda a gente vê agora que o movimento grevista do correntiano, depois dos conhecidos acontecimentos de abril, adquiriu precisamente essa importância. É por isso extremamente importante dar réplica desde o início à deturpação do caráter do movimento que procuram imprimir-lhe os liberais e os políticos operários liberais, os liquidacionistas. O liberal Sr. Severanini publicou no Rusquevedo Most um artigo contra a mistura na greve do 1º de maio de reivindicações econômicas ou quaisquer outras a si mesmo. E o jornal democrata constitucionalista Rete reproduziu com simpatia os pontos essenciais desse artigo. Não há a maior parte das vezes qualquer fundamento para ligar tais greves, escreve o Sr. Liberal, precisamente ao momento do 1º de maio. E mesmo um tanto estranho, festejamos o Dia Mundial dos Operários e nessa ocasião exigimos um aumento de 10% para um qualquer bocado de Sita Rete nº 132. O liberal acha estranho aquilo que para o operário é perfeitamente compreensível. Só os defensores da burguesia e dos seus lucros ilimitados podem troçar de uma reivindicação de aumento. Mas os operários sabem que é precisamente o caráter amplo de uma reivindicação de aumento. Precisamente o caráter abrangente das greves que mais que tudo atrai a massa de novos participantes. Que mais que tudo assegura a força da ofensiva e a simpatia da sociedade. Que mais que tudo garante tanto o êxito dos próprios operários como a importância nacional do seu movimento. Por isso é necessário lutar resolutamente contra a deturpação liberal pregada pelo Sr. Severanini, pelo Husker Vedumost e pelo Rete. E prevenir com todas as forças os operários contra tão maus conselheiros. O liquidacionista Sr. Vejow. Logo no primeiro número do jornal Neves Kigolos, faz igual deturpação, puramente liberal. Embora aborde a questão de um ângulo um pouco diferente. O Sr. Vejow detém-se particularmente nas greves suscitadas pela multa por participação no primeiro de maio. Referindo justamente a insuficiente organização dos operários. O autor retira dessa justa referência as conclusões mais erradas e mais nocivas para os operários. O Sr. Vejow vê a falta de organização no fato de que numa determinada fábrica fizeram greves simplesmente para protestar. Numa outra acrescentaram reivindicações econômicas, etc. Mas de fato nesta variedade de formas das greves não há absolutamente nenhuma falta de organização. É idiota conceber a organização obrigatoriamente como uniformidade. A falta de organização não se encontra de modo nenhum onde o Sr. Vejow procura. Mas muito pior ainda é a sua conclusão. Devido a isso isto é, devido a variedade das greves e as diferentes formas de combinação da economia com a política, num considerável número de casos o caráter de princípios do protesto. Afinal não era por 25 copeques que se fazia greve. Esbateu-se. Foi complicado por reivindicações econômicas. Este é um raciocínio verdadeiramente revoltante. Inteiramente falso e inteiramente liberal. Pensar que a reivindicação dos 25 copeques pode esbater o caráter de princípios do protesto significa descer ao nível de um democrata constitucionalista. Pelo contrário, Sr. Vejow, a reivindicação dos 25 copeques não é digna de troça, mas de completo reconhecimento. Pelo contrário, Sr. Vejow, essa reivindicação não esbate. Antes reforça o caráter de princípios do protesto. Em primeiro lugar, a questão da melhoria da vida é também uma questão de princípios e uma importantíssima questão de princípios. E em segundo lugar eu não enfraqueço. Antes reforço o meu protesto quando protesto não contra uma, mas contra duas, três, etc. Manifestações de opressão. Todos os operários rejeitarão com indignação a revoltante deturpação liberal da questão pelo Sr. Vejow. Mas isto não é de modo nem um lapso do Sr. Vejow. Ele escreve mais adiante coisas ainda mais revoltantes. A sua própria experiência deveria ter sugerido aos operários que era inadequado complicar o seu protesto com reivindicações econômicas, tal como complicar uma greve comum com reivindicações de princípios. Isto é falso. Mil vezes falso. É uma vergonha para o Neves Kigoulos e ele publicar semelhantes discursos. É absolutamente adequado aquilo que parece inadequado ao Sr. Vejow. Tanto a experiência própria de cada operário como a experiência de um número muito grande de operários russos no passado recente diz o contrário daquilo que o Sr. Vejow ensina. Só os liberais podem protestar contra a complicação de uma greve, mesmo a mais comum, com reivindicações de princípios. Isto em primeiro lugar. E em segundo lugar, engana-se profundamente nosso liquidacionista a medir o presente movimento pela medida das greves comuns. E é em vão que o Sr. Vejow tenta encobrir o seu contrabando liberal com uma bandeira alheia. É em vão que embrulha a questão da combinação da greve econômica e da greve política com a questão da preparação de uma e da outra. Certamente que preparar e preparar-se, e da maneira mais sólida, mais harmoniosa, mais unida, mais refletida, mais firme possível, tudo isso é extremamente desejável. Sobre isso não pode haver discussão. Mas é preciso preparar, contrariamente à opinião do Sr. Vejow, precisamente a combinação de ambos os tipos de greves. Estamos perante um período de greves econômicas, escreve o Sr. Vejow. Seria um erro irreparável se elas se entrelaçassem com as ações políticas dos operários. Semelhante mistura teria um reflexo nocivo tanto na luta econômica dos operários como na luta política. Não é possível, parece-me, ir mais longe. A queda de um liquidacionista ao nível de um vulgar liberal está mais que claramente manifesta nestas palavras. Cada frase encerra um erro. É preciso transformar cada frase no seu contrário direto para obter a verdade. É falso que estejamos perante um período de greves econômicas. Precisamente o contrário. Não estamos apenas perante um período de greves econômicas. Estamos perante um período de greves políticas. Os factos, Sr. Vejow. São mais fortes do que as suas deturpações liberais. E se pudesse obter as fichas estatísticas das greves recolhidas no Ministério do Comércio e da Indústria, até essa estatística governamental o desmentiria completamente. É falso que o entrelaçamento seria um erro. Precisamente o contrário. Seria um erro irreparável se os operários não compreendessem toda a originalidade, todo o significado, toda a necessidade, toda a importância essencial precisamente desse entrelaçamento. Mas os operários, felizmente, compreendem-no perfeitamente e rejeitam com desprezo a pregação dos políticos operários liberais. É falso, finalmente, que esse entrelaçamento teria um reflexo nocivo em ambas as formas. Precisamente o contrário. Ele tem um reflexo benéfico em ambas. Ele reforça ambas. O Sr. Vejow admoesta algumas cabeças quentes por ele descobertas. Ouçam-no. É necessário reforçar organizativamente o estado de espírito das massas. Verdade sagrada. Ponto. É necessário intensificar a agitação a favor dos sindicatos. Ganhar para eles novos membros. Perfeitamente justo. Mas. Mas. Sr. Vejow. É inadmissível reduzir o reforço organizativo apenas aos sindicatos. Lembre-se disto, Sr. Liquidacionista. Ponto. Isto é tanto mais necessário quanto entre os operários se encontram agora muitas cabeças quentes, arrebatadas pelo movimento de massas e que nos comícios se pronunciam contra os sindicatos, como se fossem inúteis e desnecessários. Isto é uma calúnia liberal contra os operários. Não foi contra os sindicatos que se pronunciaram os operários, que causaram aborrecimentos e sempre causaram aborrecimentos aos liquidacionistas. Não. Os operários pronunciaram-se contra a redução do reforço organizativo apenas aos sindicatos, tão claramente manifestada na frase precedente do Sr. Vejow. Os operários pronunciaram-se não contra os sindicatos mas contra a deturpação liberal do caráter da sua luta, de que está impregnado todo o artigo do Sr. Vejow. O operário russo tem maturidade política suficiente para compreender a grande importância nacional do seu movimento. Tem maturidade suficiente para compreender toda a falsidade, toda a mediocridade da política operária liberal, e rejeita-la sempre com desprezo.